Música O campeão nacional potro menin na chapicada 2022 é Fajardo da Terra Negra Criação de exposição de José Cláudio Franco Bacelar, Aras Terra Negra, São Gonçalo dos Campos, Bahia Música Subir essa rampa aí é o sonho de todo pinhão, todo apresentador subir essa rampa E hoje primeiramente quero agradecer a Deus sem ele estaria aqui E o segundo, o meu patrão que me deu a oportunidade e o Fajardo que me deu o meu primeiro título nacional Música